Hora certa da notícia. A informação de hora em hora para você. Estão abertas as inscrições para a oficina de bordado do projeto Cultura e Vida Social em Movimento da FURB. O tema desta edição é Linhas da Memória. O projeto tem o objetivo de contribuir para a compreensão, valorização, difusão e atualização de aspectos da cultura local e regional por meio de experiências educativas e, nesse caso, será abordado. A coordenadora do projeto, professora Luciana Butzki, reforça o convite para os interessados em participar. Por conta das regras de distanciamento social, estamos oferecendo oficinas online de bordado em fotografia e queremos convidar você para participar com a gente. As oficinas acontecerão a partir da segunda quinzena de agosto em dois horários, nas terças da tarde ou nas quartas pela manhã. A duração da oficina é de seis horas no total, dividida em quatro encontros. O tema da primeira oficina será Linhas da Memória. Até dezembro, teremos mais edições com outras temáticas. Se você gosta de fotos, papéis e tem algumas linhas e agulhas sobrando em casa, se junte a nós. Os encontros serão transmitidos pela internet e você poderá participar pelo celular, tablet ou computador. Vamos priorizar grupos pequenos para que todos possam participar usando seus microfones e câmeras. Essa adaptação para o formato online também teve um lado bom. Pessoas de outras cidades de Santa Catarina e até mesmo de outros estados podem se inscrever. Além de despertar a criatividade e valorizar a cultura local, as oficinas pretendem incentivar também a geração de trabalho e renda. A matéria completa você encontra no site da FURB, aba de notícias. Camila Bulhosa, da Central Multimídia de Conteúdo. A informação de hora em hora para você. Hora certa da notícia.